A paz é seu, você quis ir Ameu quem fala o salão dos rabos De voce da roda e de sabão da luz O bote pode ser sofrido e teclados É seu neve, é seu, é seu, é meu, é seu E se afirma, olha lá, tá não, desfira-se Que tá na mão, já não, desfira-se Se ninguém joga porra, só um outro, tem que acreditar E se afirma, olha lá, tá não, desfira-se Que te la montrera, assajera Tu gagneras porra, só um outro, tem que acreditar Lá, 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 lá. Não nos tombe do céu de cet inner humé De ces centíguentes, lá, 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 lá! E se afirma, á tão bom, aoor em pronto, Ce que te faz fazer prazer, Que eu te vou te dar a ideia de ver aители Que teER mancou a sabão da vida E se afirma, olha lá, lá lá, 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 lá. Música